E aí pessoal aqui é o russboi alo fotógrafo pqp pais das crianças como vocês sabem hoje estou aqui de volta ao canal antes de mais nada subscreva no canal clica like para compartilhar com os teus amigos vocês vão gostar vocês não fazem entender o que vai acontecer nesse vídeo até eu estou comendo também desafiei meu irmão para comer o miojo mais picante do mundo mais picante fabricado na Coreia do Sul mais para deixar o jogo bem bom é que eu vi vários vídeos no YouTube e vi as pessoas a chorarem até os próprios molhens aqueles que gostam mesmo de pipir de verdade choraram cairam lágrimas tudo não sei o que então eu também decidi provar como eu sou mandal vocês sabem como é que é né nenhum mandal gosta de ficar atrás então desafiei meu irmão carlos de junho para poder compartilhar e comer comigo este miojo mais picante fabricado na Coreia do Sul mas para deixar o jogo mais top desafio mais nice comprei um chouriço e tal para poder fazer um acompanhante dessa massa coreana e lancei o desafio no WhatsApp e várias pessoas viram várias pessoas também gostariam de estar né nesse com nesse desafio mas acabei recrutando o nome do nome do meu brand é Binis ele disse que é mal a comer pipir e deixei também com prêmio 500 mil carros a gente no caso é muito é muito então vi a melhor carne para poder acompanhar a massa coreana deseja fixa por hoje um bom Torino porque agora estou ali como estão vendo na secção de carne para poder levar para poder acompanhar né a própria própria massa coreana então e na da um um homem chat. um forte abraço a tenía minha esposa que está e e de eu suporte neste vídeo eu primeiro vídeo cá no supermercado como vocês podem ver sai com roupa Do trabalho ele fuille da mente não quer saber se eu não tiver mais o que é só um de chegar em casa, me dar roupa, não sei o que, não, 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 tirei na hora mesmo, saí do job, corri, fui para supermercado, também parei para comprar algumas frutas para meus filhos, como podem ver ali, estou ali na seção da fruta, para comprar as frutas, vocês sabem que eu sou o pai das crianças, bora pessoal, bora, mas também para deixar um jogo mais, um desafio mais nice, eu trapeciei, fui dia seguinte para o supermercado, comprei a massa de 3x, eu levei de 2x, para mim, os meus concorrentes vão comer de 3x, só para deixar o jogo mais caliente, bora para esse vídeo pessoal. Fique à vontade, fique à vontade. O Zy. Está comente a provar o Peritúrio? Já está picada, meu lugar. Fique à vontade, meu, é para pôr tudo aí, pôr tudo mesmo. Fique à vontade, meu. Mano, você hoje vai dizer que Real Madrid é melhor que todos, espera lá só. Fique à vontade. 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 Nocharia se ele fosse에요, mãozada do Chile, naidade do Brasil, abb dúvida para notificar se ele não aposta o Centro Cしく. Fique à vontade. Fique à vontade. Tudo bem bem? Fique à vontade. Fique à vontade. Fique-me na opposed-jeitar durante a pandemia. Ei, meu irmão, você vai... Como você está? Não é nada. Agora? Não quero ver. Você tem dinheiro? Sim, R$500. Meu amigo, como tem uma gêmea dele, a esposa está lhe ajudando. Top dia também lhe ajudaram a comer também. Tá boa, tchuna espinhada. Tá boa. Hoje eu retomei o canal, vamos fazer um vídeo muito bom. E obrigado a Alexa, a minha cunhada que está nesse momento com a câmera dando suporte para poder filmar. E também comprei um bocado de leite, só para ver os homens aqui. Vamos começar? Vamos. Vamos ver o video? Um mixão. Um mixão maior. Um bomba cheio. Um contexto maior. Um ontem Tony %. Um choque m atravessar uma gostosa! mangro muito 700 m2 cm para esse baixo. Para ganhar isso. Água, água, é. Toma de água. Lá de água. Hum, bom. Não, 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 não. Água. Você não pode estudar, você pode estudar, você pode estudar. Como é? As primeiras tringas foram fodidas. Você não pode estudar? É um malvado! Ó, 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 ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó vem não não vai diminuir a água só para não 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 água não 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 a e a não a a a a não o Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.